Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera tô aqui na minha quarta jogada de Apex Legends e é o seguinte, agora tô no PC, é isso aí galera, estou no PC, não sei como vai ser, eu era bom no PC hoje em dia, não sei se eu sou tão bom no PC, não sei nem se funciona, ah eu tenho que fazer o tutorial primeiro, ah lá, bom, vamos fazer o tutorial aqui e depois a gente volta, beleza? Valeu. Muito bem, muito bem, voltamos aqui, eu já fiz o treinamento, eu até acho que entendi melhor do que no joystick aqui, no teclado, acho que ficou até melhor, entendido, no teclado ou no mouse do que no joystick, mas vamos lá, vamos ver essa bagaça aqui, eu quero jogar com quem? Eu jogo com o Gibraltar, tô acostumando com esse carinha, sei lá, não sei também. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau vou arrumar uma outra posição no meu microfone aqui, porque eu estou descobrindo várias coisas aqui no meu microfone, então show eu quero não ter aquele bracinho tudo montando, meu bracinho aqui é um pouco diferente um pouquinho diferente, eu uso um bracinho de fotógrafo aqui, o estuado encontrou esse fotógrafo também, eu meio doido, vamos lá, vamos lá First Blood já foi e não fui eu, é First Blood, todos nós já ouvimos deve ter feito a limpa aqui, não vai ter nada aqui com certeza vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar não tem nada cara, só tem esse troço aqui que eu não quero não tem nada cara não tem um ai fica muito dificil kit médico, eu não conheço o mapa ainda, então não sei onde tem umas paradas boas ah vai esse mesmo, dá esse vai ok, o que é que lança o troço, para que serve o 4, esse aqui é o 4 e o que? vamos lá ninguém abriu esse? eu só abriu também opa, quero esse shoot up shoot up shoot up, vamos lá eu gosto desse shoot up é fogo vamos time, o time nem avisa para onde vai ela tem um escudo, ela tem um escudo tá bom, vamos nessa, vamos nessa vamos atrás da galera, vamos atrás da galera vamos nessa, quanto que eu tenho aqui de... não sei tô cheio, tô cheio, munição tá cheio munição tá cheio munição tá cheio disfarçando, pá a gente continua na vidinha sete esquadrões restantes acho que o jogo é muito grande, o mapa ficou muito grande, tem pouca gente só não sei se estou achando um pouco desse jogo, meio cansativo muito grande, pouca gente só que eu estou dentro do local aqui, ok mas pouca gente, são 60 só eu acho né caraca o que será que tá e nós continuamos correndo e o anel ta fechando sete esquadrões, 17 pessoas, é muito grande vamos lá, o mapa é muito grande putz, eu sou muito ruim, não tem jeito novo líder, beleza bom, foi isso aí galera, esse foi o primeiro vídeo aqui no PC show de bola mas eu fui muito ruim se você gostou deixa seu like, um abraço, próximo vídeo, valeu se inscreva no canal aqui, fui tchau